E o Ministério das Relações Exteriores informa que abriu dois postos de atendimento para facilitar a assistência a brasileiros que buscam a saída da Ucrânia. Um fica na cidade de Lviv, localidade próxima à fronteira com a Polônia, e outro em Chisinau, capital da Moldávia, para brasileiros que buscam a saída da Ucrânia via Romênia. Hoje à tarde, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, participa de reunião em Brasília para avaliar as ações emergenciais de assistência aos cidadãos brasileiros. O Itamaraty também informa que em casos de emergência, o plantão consular brasileiro pode ser contatado pelo telefone que aparece aí na sua tela. A embaixada em Kiev continua transmitindo orientações por meio de mensagens em seu site, na página do Facebook e pelo grupo do Telegram.